Deixa tudo, vamos escutar só a última. Posso tentar de novo? O bisturio convívio de filhos e filhas com pais e avós é uma prática de alienação parental. Lei estadual 7.706. Quer fazer mais uma? Eu acho que vai. Eu acho que tá legal. Também dá. Pode juntar ali uma distância, mas também... Distância e um fundo qualquer, né? Vai ter fundo, né? Sim, sim. Que nome que eu vou dar a esses fotes? Bota campanha, campanha de prevenção alienação. Campanha alienação parental. Campanha? Alienação parental. Contra, né? É. Tá, eu vou depois com a Carla direitinho, que ela deve querer colocar a voz do... Eu vou perguntar isso. Vamos fazer outro textinho, que aí quando a gente terminar outro, eu ligo pra Carla e pergunto se eu gravo o título com você também, tá bom? Qual é o outro textinho? Fala pra mim que eu escrevo. De fato... Salva esse, desculpa. Salva esse, eu coloco assim, é... Alienação parental 1, por favor. Tá nesse, que agora vai fazer o outro. Fala pra mim. Promover campanha de difamação. Promover campanha... De difamação. De mães e pais. Com seus filhos. Com seus filhos. É uma prática de alienação parental. É uma prática de alienação parental. Esse é uma... Eu faço um milhão de vezes na vida, isso é porque tá dando um nó. Tá acostumado com a prática de alienação parental. É uma prática de alienação parental. É uma prática de alienação. Promover uma campanha de difamação de mães e pais com seus filhos é uma prática... Promover... De novo, peraí. Promover uma campanha de difamação. De difamação. De difamação. De difamação. É. Eu também... Eu também... Pronto. Não, eu falei Didi. Aham. Vamos lá. Ah é, eu que tô... Tá certo. Não, eu falei errado. Eu falei Didi. Eu falei Didi. Vamos lá. Promover uma campanha de difamação de mães e pais com seus filhos é uma prática de alienação parental. Lei estadual 7706. Mais uma só no promover. Promover. Promover campanha. Promover campanha. Tá. Promover campanha de difamação de mães e pais com seus filhos é uma prática de alienação parental. Lei estadual 7706. Tá. Vamos ficar nesses dois? Por enquanto não precisa fazer 20. Vamos fazer o... Vou pedir pra vocês...